Foi com o projeto Primeiro Seminário de Iniciação Musical, através da flauta Doce do Canto, que 12 alunos do projeto Música para Todos foram selecionados para o intercâmbio cultural na Itália. Vai ser uma experiência ímpar. Eu acredito que eles vão ter muita história para contar, vão ser mais empenhados na carreira deles, que são jovens ainda, já vão ter a oportunidade de fazer uma viagem internacional para mostrar o que eles aprenderam aqui e para levar a música do nosso Piauí para a Itália. Entre muitos está o jovem Bruno Rafael, de apenas 16 anos de idade, que tem dedicado pouco mais de 3 anos ao conhecimento da música. Ele está cheio de boas expectativas. A mãe, Dona Vera Lúcia, não se segura de tanta alegria e reconhece que o grande incentivo para que o filho seguisse esse caminho veio da escola onde o filho estuda. A família da gente é humilde, então nunca ia poder dar uma viagem para a Itália para ele. Então isso já é, para mim, uma maravilha, né? Nossa, com tanto talento, ainda tem mais para se ver. Jovens de idades variadas que se dedicaram ao canto também integram esse grupo, que deve embarcar nesse domingo. Paula, Chelsea e Samara estão juntas há quatro meses, tempo dedicado exclusivamente para esse projeto no exterior. E para mostrar para a gente o resultado final de tanto preparo, dá só uma olhada. E nós realmente faremos o intensivo com o pessoal lá da comunidade, do Latenda de Cristo, que eles irão receber as nossas aulas, irão participar do evento e estarão aprendendo flauta doce. E a gente espera que, ao término dos 20 dias, nós consigamos convencê-los a tocar flauta bem direitinho, como nós fizemos aqui. Uma viagem única e inesquecível. É assim que os jovens piauienses que serão levados à Itália estão se sentindo. Olha, representar o Nordeste, compartilhar a cultura de origem, trazer de lá mais conhecimento, faz crescer a responsabilidade e, ao mesmo tempo, os sonhos de quem um dia pretende ser grande através da música. Eu estou muito feliz, o coração está meu, o coração está esperando para viajar. Quero continuar muito e quero me tornar músico profissional. É uma coisa muito gratificante para a gente, é extraordinário, só que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós estamos querendo mostrar a nossa cultura para eles, mostrar o que a gente sabe, estamos estudando para isso.